Pastor Ed René Kivitz volta a negar a inerrância da Bíblia. Olá, eu sou Monique Mello, este é o nosso É Notícia com os principais fatos desta sexta-feira. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de deixar um comentário. Líder da Igreja Batista de Água Branca, o pastor Ed René Kivitz usou o Twitter para reiterar seu posicionamento contrário à doutrina da inerrância bíblica. Para o pastor, aqueles que acreditam que a Bíblia é verdadeira em toda a sua essência são fundamentalistas. No ano passado, Ed René gerou polêmica no meio cristão ao declarar durante uma pregação que a Bíblia deve ser atualizada e considerada como um livro insuficiente que precisa ser relido e ressignificado. Em sua coluna de opinião para o Pleno News, o pastor Renato Vargens, da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, refutou as afirmações de Ed René e defendeu que a Bíblia é a revelação verbal do próprio Deus. Lady Gaga, hoje com 35 anos, revelou que foi estuprada aos 19 por um produtor que a engravidou. A revelação foi feita no episódio da estreia do programa The Me You Can't See de Oprah Winfrey com produção também do príncipe Harry sobre saúde mental. Lady Gaga contou que foi ameaçada pelo produtor com quem trabalhava na época, que disse que queimaria suas músicas se ela não tirasse a roupa. Lady Gaga revelou ainda que o estuprador a deixou grávida na esquina. Ela estava vomitando e passando mal. As marcas da violência sofrida no início da juventude acompanham Lady Gaga, que contou também ter sofrido um surto psicótico anos depois. O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira Andréia Freitas de Oliveira, de 37 anos, pelo assassinato do filho, o pequeno Gael de Freitas Nunes, de 3 anos. Andréia é acusada de agredir, asfixiar e matar o menino na casa onde viviam, no bairro Bela Vista, no último dia 10. A promotoria também pediu um exame de insanidade mental para determinar se Andréia possivelmente cometeu o crime durante um surto psicótico. Esta versão é sustentada por testemunhas e pessoas próximas à mulher. A polícia de Ohio, nos Estados Unidos, investiga uma mulher chamada Lindsay Abu, suspeita de inventar uma doença terminal para a filha de 11 anos, a fim de arrecadar doações. Com a quantia angariada, Lindsay bancou viagens, hospedagens e outros gastos. Exames médicos recentes evidenciaram que a criança não sofre de nenhuma doença grave. A própria menina também teria revelado às autoridades que não possuem nenhuma enfermidade. Atualmente, a criança está sob custódia temporária do Departamento de Trabalho e Serviços à família do Condado de Stark. O pai da menina diz que essa não é a primeira grande mentira de Lindsay. Sua ex-mulher teria inventado ainda que sofria de um tumor cerebral anos atrás e chegou a buscar pais adotivos para a menina. E esses foram os destaques do Pleno News. Continue nos acompanhando e um ótimo fim de semana.